Quem é usuário do transporte coletivo de Florianópolis e passa todos os dias pela avenida Paulo Fontes sabe das dificuldades em se deslocar a pé devido ao elevado número de ambulantes irregulares no local. Eles estendem panos gigantes cheios de objetos para comercialização. Essa é uma frase, um texto que nós tiramos das redes sociais. É de um morador da capital que inclusive, como vocês estão vendo, fez um vídeo indignado mostrando o que está acontecendo bem no centro da cidade. Nossa equipe então foi saber por que esse crescimento desordenado e o que a prefeitura tem a dizer sobre essa situação. A reportagem é de Pedro Cunem e Jorge Marques. Eles chegam cedo. São brasileiros, estrangeiros que enchem de roupas, comidas e eletrônicos o caminho feito por milhares de pessoas no canteiro central da avenida Paulo Fontes. Estão ali ganhando o dinheirinho deles, né? Eu acho que o sol nasceu para todos, não. Por ele ser ambulante e estar ali ganhando um dinheirinho honesto, eu acho que não me atrapalha não. Por outro lado, esse tipo de comércio não paga impostos. E a competição com quem está dentro da lei é injusta. É muito ambulante. E fica muita gente assim, tendo que ficar desviando. E o meu trabalho ainda que eu tenho que ir rápido nos lugares é ruim, sabe? Eles tiram a vaga do pessoal da loja que paga imposto, paga tudo, eles ficam ali e não pagam nada, né? E atrapalha o comércio em geral, né? Polêmicas à parte, o decreto municipal 11.498 é bem claro. Ele estabelece que toda atividade ambulante deve ser exercida mediante uma permissão emitida pela Secretaria Executiva de Serviços Públicos. Esse título é pessoal, intransferível e por prazo determinado. A lei estabelece ainda que toda exposição de produtos deve ser feita em um tabuleiro de 50 por 50 centímetros em um cavalete. Ou seja, toda exposição de produtos no chão, como é feito aqui na Avenida Paulo Fontes, é irregular. Hoje a Prefeitura de Florianópolis possui apenas 23 fiscais em toda a cidade. A guarda municipal ajudava no trabalho, mas o controle dos ambulantes ficou difícil depois que os agentes perderam o porte de armas. Nós temos uma preocupação grande porque esse grupo agora passou a ser violento, atacando a integridade física da fiscalização. Então, essa parte em que a gente exige que a guarda esteja junto, justamente é para dar uma guarida à integridade física do fiscal. Nos dias atuais, ele não tem conseguido atuar isoladamente. Só a fiscalização da SESP não estamos conseguindo. Outro grande problema apontado pela SESP é a origem dos produtos. Muitos desses produtos aí, eles são perigosos para você trazer dentro do lar, para você até mesmo ingerir, porque existem ambulantes da parte de alimentação. E muitas pessoas param ali com o produto, não sabem a origem, não sabem se tem o que tem o produto e já sai se alimentando ali. Um perigo para a saúde e um perigo inclusive para a saúde pública, porque essa pessoa pode pegar alguma doença ali e depois até transmitir. Então, a gente tem tentado combater, mas é difícil e esses grupos organizados têm impedido o serviço do nosso acontento. Quando acontece uma apreensão, os comerciantes têm 90 dias para apresentar a nota fiscal e reaver a mercadoria. O material perecível é descartado e o pirata incinerado. O secretário desconfia da existência de uma quadrilha responsável pelo fornecimento dos produtos, o que explicaria, em parte, o crescimento do número de ambulantes no centro de Florianópolis. O mais causa estranheza é que, invariavelmente, nós aprendemos os produtos num dia de determinado imigrante, no outro dia a gente chega lá e ele está com o mesmo produto e no terceiro dia você aprende ele está. Então, achamos que também tem uma ação orquestrada de algum grupo que fornece esse produto para essas pessoas que, pelo que a gente vê, estão vivendo em estado de necessidade e estão sujeitando a essa situação de vida. É uma situação complicada. A Câmara de Dirigentes e Logísticas da Capital formalizou uma denúncia junto ao Ministério Público pedindo mais fiscalização. Sobre esse assunto, nós já estamos aqui com os nossos convidados, que é o Lidomar, que é vice-presidente da CDL, e também com a Soraia, que é coordenadora do SEBRAE. Um bom dia para vocês e obrigada pelo convite. Bom, essa denúncia foi formalizada junto ao Ministério Público na última quarta-feira, junto com outras 12 entidades, é isso? Isso mesmo. A CDL se posicionou, tomou a frente junto com as outras duas entidades que cuidam do trade turístico, que cuidam da cidade. A gente pode citar aí a CIF, a Brasel, enfim, as entidades do trade turístico, que se preocupam porque não é justo, não é certo, uma vez que a gente se organiza em sociedade, que algumas pessoas ocupem o espaço público e cometam ilegalidades. Existe contrabando, existe descaminho, existem estrangeiros trabalhando aí, ocupando um espaço que não é deles, e isso agride quem está empregando e quem está empregado. E essa medida se fez necessária? Se fez necessária. A Prefeitura tem tentado coibir, mas o fato do aumento do desemprego e a facilidade, a própria oportunidade que essas pessoas têm, porque é muito fácil vender no centro. O consumidor vira uma vítima realmente, por mais que enxerga que essas pessoas possam estar ganhando seu dinheiro, não é justo e não é certo. Então a CDL se posicionou pedindo providência ao Ministério Público. O formalizado paga os seus impostos. Paga os seus impostos. E essa é a contribuição, é o retorno, enfim, a nossa participação que a gente tem que dar como sociedade. O empresário está certo em ser cobrado, mas o ambulante ilegal, que a gente tem que separar, porque existem ambulantes legalizados, o ambulante ilegal que está atuando, ele está errado, não se pode permitir. É o que eu ia dizer, nem todo vendedor que está nas ruas é irregular. Existe, como a gente mostrou na reportagem, uma permissão por parte da Prefeitura. Soraya, você que é do SEBRAE, é fácil sair da informalidade? Porque a maioria é de baixa renda. Sim, existem duas situações. Uma coisa é ser informal, outra coisa é ser ilegal. Então, assim, para formalizar um negócio, como o microempreendedor individual, por exemplo, que é aquele que fatura até 60 mil reais por ano, pode ter no máximo um empregado, não pode ser sócio em outra empresa, enfim, é fácil, sim, se formalizar. Existe o site, o SEBRAE dá toda a orientação, não tem custo nenhum para a formalização. Nesse caso, pagaria 50 reais por mês de imposto, estaria incluído na Previdência Social, teria, enfim, uma identidade empresarial, estaria quites com a sua parte tributária, com a sociedade. E ninguém, nós não acreditamos que ninguém goste de ser ilegal, de atuar na ilegalidade. Agora, não basta só se formalizar como MEI, tem que ter, no caso do ambulante, a licença que é emitida pela Prefeitura, pela SESP, que permite a utilização do espaço público. Então, assim, não adianta ir ser um MEI, estar formalizado, mas estar ilegal nesse quesito. Então, assim, tem todo um regramento, a Prefeitura lança editais para que seja, de forma legal, permitida esse uso do espaço público, o que não se vê hoje na situação do centro da cidade. É, o comércio ilegal não é um assunto novo, principalmente nas grandes cidades, se busca combater. Mas a própria Prefeitura, ele falou, da capital, confirmou que há dificuldades para isso. Eles fazem apreensão, no outro dia o produto já está lá novamente. É, isso mesmo. A Prefeitura tem que agir de forma inteligente, buscando os líderes. A gente sabe, assim, que é muito mais fácil fiscalizar o comércio estabelecido, fechar as portas dele. E a gente tem percebido a ação da Prefeitura nesse sentido. Mas o papel do poder público é disciplinar, é manter a ordem pública, é para isso que se recolhe os impostos. E é isso que a gente está cobrando, através dessa denúncia do Ministério Público, para que se tome atitude, para que, por mais que seja difícil, por mais que o ambulante possa ser violento, o papel do Estado é realmente ter atitude para que a gente tenha uma vida igual. É combater mesmo o comércio ilegal. E, além disso, é importante dizer que o ilegal, ele vive em uma situação desfavorável. Uma vez que ele consegue entrar para a legalidade, ele também tem dignidade. Dignidade. O resgate da sua cidadania, da sua identidade empresarial. Vai chegar na delícia, tem a previdência, vai querer se aposentar. Exatamente. E tem alternativas. Tem outras formas de escoamento, de venda, de acesso ao mercado, que não atuando na ilegalidade. Então, buscar orientação, buscar alternativas de promover a venda dos seus produtos de forma legalizada... O SEBRAE é um facilitador disso, então? Sim, nós trabalhamos com orientação nas agências do SEBRAE, temos oficinas práticas. Então, as pessoas têm que buscar o caminho da legalidade. É claro que, para isso, as pessoas têm que passar por um processo de esforço. É muito mais difícil, mas a gente pode garantir que é recompensador. Tem os seus benefícios depois. Tem os seus benefícios. E, Domar Soraya, muito obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos, que isso é muito importante. Muito obrigada. Obrigada.